Salve rapaziada, Alamedes na área, seja bem vinda a mais um vídeo aqui no meu canal pra quem me acompanha lá no Instagram, tá ligado que eu tô numa trip em Santa Catarina na cidade de Criciúma, eu não vou falar o que eu vim fazer aqui agora, talvez nem nesse vídeo mas pra quem vai acompanhar todos os vídeos, vai saber futuramente o que eu vim fazer aqui exatamente acabei de chegar, as coisas tá do jeito que eu trouxe, cheguei aqui no hotel, só dei uma deitada uma descansada da viagem, a viagem foi longa, 15 horas de viagem, de busão a bike ainda tá desmontada ali na mala, vou montar ela agora e nós vamos sair pela cidade, conhecer um pouco, porque tá eu e mais dois amigos meus daqui a pouco eu apresento eles pra vocês, e é isso família é só acompanhar que tá iniciando mais vídeo aqui no canal do Alamedes BMX e esse é o quarto que eu vou ficar pelos dias aí família, que eu vou ficar aqui em Criciúma e se liga aqui na vista do hotel cidade bem organizada, bem limpa acompanha os próximos episódios, que vai vir muita novidade aí vou postular no tripé aqui e vou montar a bike, só acompanhar bike no jeito só passar em algum posto, calibrar o pneu que a bombinha que eu tenho ali ó, ela não enche muito e eu vacilei hein família era pra ter pegado um banco novo e uma manopla nova lá na loja que me apoia de São Paulo que é a nova ordem só que daí foi tanta correria tantas coisas pra resolver que acabei esquecendo hein família mas é isso, qualquer coisa se eu precisar eu peço pra eles me mandar vamos sair pela cidade, ver o que que dá é, tem uma pista também aqui família uma pista muito tarde, mas não sei se é permitido bike mas a gente vai lá hoje e vamos ver e o Disso tá batendo aqui na porta do meu quarto olha o Disso moleque esse é um dos parceiros família que colou aí em Santa Catarina com nós e aí Disso vai aqui vamos fazer esse rolêzão acontecendo vamos vou, tu não vai levar equipamento não? mas vamos mostrar né mano aí depois a gente volta a equipe e parte com o rolê leva as coisas na bolsa, de lá não já vai pra não precisar subir aqui de novo é, bota os equipamentos na mochila é, vou fazer isso fechou? dá gola tem que ver mano, quase aconteceu o que aconteceu com o Disso fechou a porta com a... e o cartão lá dentro e o cartão lá dentro mano, ainda bem que não fechou eu ia com a bota na carteira meu Deus do céu vou pegar aqui acho que aconteceu algum imprevisto cadê o cartão? ah tá aqui você é louco família agora um pouco ele trancou a porta o cartão ficou dentro e ele ficou pro lado de fora teve que descer lá embaixo pra pegar o outro cartão que a gente tá no quinto andar se liga na vista do Disso easy tem a cidade é bem organizadinha né mano é tá uma cidade mano bonitinha é isso família é só acompanhar que eu vou mostrar o rolê pra vocês mostrar um pouco da cidade mostrar também o que a gente vai fazer exatamente é só acompanhar os próximos vídeos que vocês vão estar por dentro fechou? e também me segue lá no Instagram segue o Disso lá que a gente vai estar postando sempre histórias pra deixar os seguidores informados não é não Disso? desse jeito tem vou pegar minhas coisas foi o pão que vai colar pra cá mês que vem quem? o POP show mês que vem tá de férias aí vai colar pra o rolê com nós é isso mesmo só cola paizão tem ô Vito mano que bicho enrolado mano ô pode ir descendo você sabe onde vai ser mano? não mas vocês tem celular eu te mando a localização então pega o iPod lá peraí parece que o poder se arrumando é nada contra as mulheres tá ligado é é que realmente ele tá enrolado péssimo eu ouvi tudo falou na chamada da localização é espera se cabe as duas aí já nem vi pronto tem só bora a família o Vito é enrolado vai ficar pra trás mas daqui a pouco não se trompa ele o Dils vai ser o guia ele já tá aqui dois dias dois dias né Dils já deu um rolê já deu um rolê pela City boa ah sim é verdade nós não é striteiro mas o Dils já ganhei logo o pico ó esse drop família se liga a galera do street pira não e pra nós que quer dar uma amortecida dá pra é assim é isso família mano acompanha aí que tem uma pista aqui como eu falei não sabemos se é permitido o bike mas se não permitir vai chegar chegando é nós vamos tentar andar e vamos também tentar explorar uns picos pelas ruas aí de Criciúma só dá ele foi nós tá procurando um restaurante pra almoçar eu cheguei de viagem era uma e pouco por aí formar as coisas montar a bike agora já deve ser umas três três e pouco e nós não almoçamos ainda mas vai dar certo nós vamos achar um restaurante pra comer nenhuma bike dessas tem cadeado tá tudo aberto mas acho que é segura deixar será meu Deus do céu arrisca ó família pra vocês terem uma noção nenhuma bike tá com cadeado ó e o Dils quer deixar sim a nossa sem também vamos almoçar no shopping mesmo família da hora oi a gente vai dar virtual que a galera fica ah só faz uns dois faz uns ricas por isso que eu falo família acompanha nós lá no Instagram também ó daí vai estar sempre atualizando lá esse vai ser o nosso almoço família a gente pegou um almoço aqui no shopping mesmo os restaurantes estão todos fechados sábado hoje eles vêm no shopping aí família aqui tá provando que é uma cidade bem tranquila mesmo e outra a gente tá levando marmita pro Vitor pra aquela princesa é aquela folgada é uma mulher sem tirar nem pôr é e outra família as bikes estão aqui chama vamos pro rolê tá dando quanto km aqui na pista? 3 km 4 km mais ou menos só foi vamos descobrir agora se a pista tá liberada pra bike ou não tomara que sim família só bora e aí donzelo eu tive que subir lá em cima duas vezes sério? não meu freio deu bem ó aí ó aqui ó não use freio não use freio eu tenho que esquecer a blusa de tudo tá levando a sua? vai ter que subir eu trouxe a minha nossa vai vai daqui a pouco vai te escurecer vai esfriar mesmo pode ir meu Deus do céu ainda bem que ele me lembrou mas eu vou sem mesmo mano vai boa então vamos só bora é não dá nada tem muito o que fazer não porque aqui atrás não tem terra não só foi vamos ver de qual é dessa pista ai meu Deus aqui é o parque família vamos saber se pode bike agora mas se poder bike fica difícil andar ali que é cheio de skatista mas vai dar um jeito só bora vale só precisa ser liberada pra bike não falei isso agora eu não vi nenhum bike na pista então chama 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 ó mostrar aqui pra vocês família opa e aqui temos um bom família tem um vulcãozinho aqui ó o que você achou Vitor tem uma parte mais alta aqui ó e tem outro ali outro bom menor nossa salvamos só foi os caras estão tão pilhados que nem colocaram equipamento família então você faz primeiro ou eu faço? uma dos dois não uma dos dois vamos testar é 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 o primeiro drop família não não dá um esqueta Você tá primeiro Zé? Os caras já querem mandar pra Flair, família. Oi! Primeiro Flair da pista, será? Tem, tem! Pelo visto sim, né? Muito style, mano. Chama, vou pôr os equipa. Muito style, mano. Bora. Pôr os equipa, o outro vai fazer um Flair também. Antes de pôr a equipe. Aqui, ó. Vai fazer um Flairzinho? Uhum. Então, dá ali. Ele, ele é famoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, ai, ai! Aô! Ele mandou o Taipão ali, só que nem pegou oa! Ô! Ai, ai, ai! Caraca, velho! Cê? Cê? Ah! Ai! Cê? Opa, segura, peão Aí família, já tem um tempo que a gente tá aqui Até então não chegou ninguém falando que não pode bike Então eu acho que pode bike A galera gostou do rolê, né? É, então, o Dils fez um flare, o Vitor E a galera, a pista parece ser da hora, família Tem uma situação perfeita E é isso, agora vamos continuar indo no rolê Pegar a base dela e fazer um rolêzão É só acompanhar É, então, oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Vai, 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 vai Vai, vai É isso, família Eu fiz um drop aí, como vocês viram Só que ainda tô estranhando muito, né? O boi é totalmente diferente dos boi lá de São Paulo Mas a gente vai ficar uma temporada aqui E a gente vai andar aqui com bastante frequência Vamos pegar a base aí E logo, logo a gente vai tá voando É só acompanhar os próximos vídeos também Fechou? Tamo junto Ó, a linha Dils estudando a linha, ó É assim, ó O boi é isso Tem que montar a linha aqui na cabeça É Pra não se perder Sim Ainda mais que é um boi que a gente nunca andou antes, né? É, então Mas é isso O Vitor tá terminando pôr os equipos ali, ó E aí, brabo Chamar E pegar muita base dessa Tem que balutinha ainda Easy Easy Se empolgou, bora Jesus, chama, 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 bora, bora Continua, continua, foi, foi, dali, dali, yes, brabo, chama A gente foi esbarrado de andar na pista E é muito triste, mano Essa situação porque Lá em São Paulo, como vocês podem ver Todas as pistas que eu chego Anda bike, skate, patins Infelizmente aqui em Santa Catarina Também em Porto Alegre Se eu não me engano, né Que tem uma pista enorme Que é proibido bicicleta Os pessoal estão correndo atrás pra ver se libera Eu espero que eles consigam E pelo que eu vi, não sei Também não sei, mas pelo que eu vi Nessa cidade que não tem muito BMX Ou pode ser que nem tenha, né Mas é isso, a gente chegou Fez um rolê, mas infelizmente A gente foi esbarrado aí, falando que não poderia Andar e tal Aí a gente respeitou, né E saiu da pista, tirou os equipamentos Parou o rolê, parou de gravar Mas daí, nós temos uns amigos Aqui, né, dessa cidade Que a gente vai trocar ideia Com eles, pra ver se eles conseguem Trocar ideia com alguém responsável Prefeito, né Pra ver se consegue a liberação Porque, mano, a gente vai ficar aqui vários dias, né E, tipo, eu não quero ficar Sem gravar pro meu canal Então, é a única pista da cidade Então, se eu não conseguir filmar aqui A gente vai tentar filmar pela rua Só pra não ficar Sem gerar conteúdo Até eu voltar pra São Paulo Mas é isso, família Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Valeu, Dicinho, pelo rolê Valeu, Vitor, ali, que tá tirando os equipamentos E acompanhou os próximos capítulos Vamos ver se a gente vai continuar andando aqui Então é isso Se você curtiu, deixa o seu like Compartilha, comenta E a gente se vê no próximo Valeu! Vitor, ali, que tá tirando os próximos capítulos